Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui em FalaColibri, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou trazer pra vocês esse vídeo aqui mais informativo novamente E nesse vídeo aqui informativo que eu tô trazendo pra vocês, eu queria explicar um pouquinho sobre uma reformulação Que eu tô em mente pra trazer pro canal É o seguinte galera, ultimamente eu não tenho achado que tá sendo muito útil os meus vídeos Não tô achando que tá tendo aquela qualidade, a que eu espero que tenha, esses últimos vídeos que eu gravei E assim, teve até alguns que eu não postei, a maioria dos que eu gravei eu não postei Por isso tá essa ausência maior de vídeos E eu tô pensando em uma reformulação no seguinte termo De eu trazer algum conteúdo que seja útil pra vocês Ou seja um vídeo de dica, ou um vídeo que seja engraçado, eu não sei Mas não vai ser só aquele gameplay sem nada demais, entendeu? Vai ser um gameplay útil, um vídeo útil, explicando alguma coisa, dando dica de alguma coisa Se eu te entreteno de alguma maneira, que não seja algo fútil Que seja algo que você tenha vontade de assistir Que seja algo que você entre na sua casa Você abre seu computador lá no Youtube e veja Pô, eu quero ver o vídeo desse cara porque ele vai me dar alguma dica interessante Ele vai dar alguma ajuda E é isso que eu quero ver Então galera, esse é o aviso Esse é o aviso que eu queria trazer pra vocês Nada de muito extraordinário Mas sim uma reformulação pro canal Eu não sei se eu vou continuar com os gameplays, assim, casuais Mas se eu for continuar, vão ser muito poucos Porque eu quero realmente trazer um negócio que seja útil pra vocês, entendeu? Eu quero um negócio que seja muito bom E que vocês possam utilizar esse vídeo de alguma maneira Então é isso galera Só queria avisar pra vocês que eu vou estar trazendo uma reformulação pro canal Mais vídeos de dicas Mais vídeos mais elaborados pra vocês Sem mais aquele gameplay maçante Sem nada de novo Eu quero trazer alguma coisa que seja novidade pra vocês Alguma coisa que vocês queiram aprender Aqueles vídeos de dicas de TF Reviews, análises Sei lá, qualquer coisa assim que Seja útil pra vocês É isso que eu quero trazer Eu já tô suando redundante E não quero suar redundante Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado E aliás, eu gostaria também de comentar Pra vocês Sobre o apoio que o vídeo do Cube World com o BRKS Edu e com o Fênix teve Foi muito bom o apoio de vocês Galera, eu agradeço muito O canal chegou a mais de mil inscritos depois daquele vídeo Tava com 1.700 Agora tô com cerca de 2.700 Por aí E eu tô muito feliz com isso Eu tô muito ansioso pro Cube World chegar Quero trazer muitos gameplays pra você Pra vocês, não pra você E realmente eu quero trazer isso Porque eu acho que os vídeos de Cube World Possam trazer coisas úteis pra vocês Pra que quando o jogo lançasse Já tenha uma base de conhecimento Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Colabora daquelas maneiras que vocês já conhecem De dar o seu joinha Se você gostou bastante Deixa um favorito Tem alguma sugestão Alguma crítica Algo que você queira falar Deixe um comentário Quiser interagir mais comigo Me siga no Twitter ArrobaColibriVGP aí na tela E é isso galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui! Tchau! Tchau!